Estamos de volta com a gente.com, hoje recebendo aqui para um papo bem gostoso a Ana Rosa Teza, diretora teatral. Ana, você vai falando com os olhos brilhando, você respira teatro, né? Está na alma, né? Dá para ver. Não é a primeira pessoa que me fala isso, mas eu nunca fiz outra coisa na vida, então eu acho que a minha vida se misturou com o que eu faço, na verdade. Vamos falar de Tchekov, foi um sucesso, né? O Tchekov foi realmente, está sendo, né? Sim, agora, nesse momento, não está em cartaz. Nós estamos em pausa e vamos voltar em agosto com uma temporada na Velola de novo, no nosso espaço, e depois em setembro ele vai para São Paulo e nós tivemos um convite para ir, a gente está vendo a viabilização ainda dessa ida para o Cine Horto em Minas, com o Galpão nos convidou. Oba, os mineiros vão ter a chance de viver. E a gente vai ter a chance de encontrar um público tão especializado em teatro, né? Em Belo Horizonte, o teatro tem um espaço enorme junto à sociedade, isso é muito importante e se deve muito ao Grupo Galpão, que trabalhou fortemente para que isso aconteça. Sim, sem dúvida. E a peça, o que vocês, por que emociona tanto? A gente tem imagens, vamos mostrar, inclusive. A peça foi um longo processo de seis meses, é raro isso no cenário brasileiro, ficar seis meses em processo de pesquisa é um luxo. A gente diz que a Velola trabalha dentro de uma possibilidade quase idílica de criação. A gente tem o nosso próprio espaço e a gente tem data para começar os ensaios e não para terminar. Nós terminamos o trabalho de ensaio quando a peça está pronta. A gente tem isso como premissa. Assim como nós começamos o ensaio às dez da manhã e terminamos quando o ensaio acaba, não quando o horário faz... Isso significa o que na prática? Até doze horas de ensaio por dia. Sério? É. A gente trabalha com uma equipe grande, tem música ao vivo, o cenário e o figurino são propostos durante o processo de pesquisa, não é um croquis que vem pronto de lá para cá. Todo o processo é simultâneo e uma coisa bebe e se empapa da outra. Portanto, a nossa cenografia tem que entender o que os atores estão propondo, os atores têm que entender o que a cenografia está propondo, quem faz o nosso figurino tem que estar na escuta do que eles propõem. Os atores nunca entram em cena sem antes estar vestidos com uma proposta de figurino. Então, e como você reuniu uma equipe de ponta, tem muita gente boa fazendo um pouco de cada coisa, a coisa vai sendo criada junto, né? Tudo junto, é uma criação de fato coletiva. O texto fui eu que escrevi, mas a criação da obra é coletiva. E como é que é esse texto? Conta um pouquinho para a gente o enredo dessa coisa. A gente situou, a gente leu muito, a gente leu as cartas do Tchekhov com seus parceiros, a gente leu Sacalina, que é um livro quando o Tchekhov resolveu ir para dentro de uma Rússia gelada, ele foi para a Sibéria passar um tempo longo, que era um lugar muito perigoso. Todo o vínculo dele com os contos, os contos belíssimos. Então, a gente foi se aproximando, mas o que mais tocou a gente foi o encontro dele com o Teatro de Arte de Moscou. Que é quando Tchekhov começa a propor uma dramaturgia nova para um grupo de jovens artistas de teatro que queriam inventar o teatro de novo. Eles diziam na Rússia do 1880, o teatro envelheceu, nós queremos um teatro que se comunique melhor com o público e não atores que ficam se pavoneando e se exibindo em cena, atores que compreendam os seus personagens, atores que vivam os seus personagens e que o público possa, naquele momento, viver em outro lugar que não na sala do ensaio. Isso é muito lindo e aí a gente entra naquela questão da metalinguagem, que você com o próprio espetáculo acaba fazendo uma reflexão sobre o teatro, sobre o ato de fazer e de consumir teatro. Então, é uma ode ao teatro. O Tchekhov, esse nosso Tchekhov, eu digo que é uma homenagem nossa, da trupe Avelola, ao teatro. A essa arte que a gente faz pese todas as dificuldades num país como o nosso, onde a cultura e a arte ainda tem tanto a avançar. Mas é uma companhia de, eu digo que é uma gangue de persistentes e sonhadores utópicos imbatível. Mas como é que você se dá ao luxo? Porque aí, gente, se a gente for parar para pensar, todo esse detalhe do trabalho, do desenvolvimento que ela está dizendo, eles têm também uma segurança da qualidade do que eles oferecem ao público. E se dão ao luxo de dizer para o público, pague quanto você acha que deve pagar, que merece pagar. Isso depois do espetáculo. A pessoa assiste depois, aí é que ela vai decidir. Você tem muitas respostas boas em relação a isso. E é mesmo um luxo, porque na primeira temporada, a gente cobrava o valor do ingresso que se cobrava em Curitiba. Que se cobra, algumas companhias ainda cobram, nós não. Mas 20 reais o ingresso. E nós tínhamos um público que pagava 75% meia, e o resto inteira. Ou seja, a gente tinha uma média de, digamos, 15 reais por pessoa. Quando a gente fez, no malefício da mariposa, o pague o quanto vale, a nossa média foi de 20 reais. Ou seja, nós tivemos um público que pagou mais que 20 reais. E agora no Tchekov, então, é bárbaro, porque a gente subiu o ingresso para 60 reais depois de muito debate, junto com uma pessoa que cuida da nossa economia, do nosso planejamento estratégico, junto com algumas pessoas que são conselheiras da Velola. Nós temos hoje uma equipe de conselheiros que não são artistas e que dialogam conosco do ponto de vista do como a Velola está indo, como eles, como gente experimentada na cidade, em outras áreas, enxergam o que a gente está fazendo. E a gente chegou à conclusão que tinha que fazer 60 reais o ingresso. Ainda que parecesse caro, não é. A gente fez uma comparação com o que vale o cinema, a gente fez uma comparação com o quanto se cobra numa mesa de um bar para tomar um par de cervejas. E a gente achou que, no mínimo, para dar sustentação, a gente tinha que cobrar isso para que o público saiba quanto, de fato, é o mínimo que nós podemos cobrar para sustentar. Mas mesmo no pague quanto você quiser, você já teve valor mais que isso. Então, no TECOV, são 60 reais a inteira de quinta a sábado e 30 a meia. No domingo, a gente continua com a política paga o quanto vale, que tem duas funções. Uma, mais de duas, mas entre elas, medir a aceitação do público para o espetáculo. Outra, viabilizar para quem não pode pagar o ingresso no valor que nós estamos cobrando e ainda assim acredita, quer, deseja estar dentro da Velola. Então, no domingo, a gente faz isso. E eu vou contar uma coisa para você. O domingo é nossa casa que mais rende. Poxa, que bacana isso. É, mesmo tendo pessoas que vão e pagam menos, porque elas estão indo justamente pela proposta de poder pagar menos, existem pessoas que vão e pagam tanto a mais, que compensa absolutamente as pessoas que estão pagando, que não podem pagar os 60 ou os 30 reais. Então, a gente não perde em absoluto fazendo o pago quanto vale. Pois é, isso é mais do que uma prova de que o teatro de qualidade, ele tem espaço e ele merece todo o incentivo. Nós vamos fazer mais um intervalo curtinho, Ana, e a gente já volta falando sobre esse belo trabalho. Até já. E aí